A importância de um debate desse com a sociedade, e aqui a casa da sociedade, o Senado, essa importância do debate é fundamental, porque precisa desmistificar muita coisa que se fala sobre a questão tributária. A questão tributária é o elo básico para a existência de um Estado. Não existe Estado sem tributo. Mas a tributação não é só fonte de financiamento, ela é uma fonte de justiça fiscal. Ela é uma fonte que deve não só prever a arrecadação do Estado, mas prever de forma justa, cobrando de quem pode pagar mais, cobrando menos de quem pode pagar menos, e permitindo que esses recursos retornem à sociedade, como diz o próprio projeto, de forma solidária. Ou seja, todos devem contribuir para construir um Estado mais justo, mais sério, mais preparado para enfrentar as questões sociais. E isso pressupõe uma tributação de forma progressiva, justa e solidária.